Ligo a TV, é bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez Ligo a TV, postam no Google Faru ou Eliana, ou no cenário O close é fatal, mulheres pulmão Se felizes a dela, se estivesse no glúteo No Face, postam sim, com aquele Photoshop Necessidade minha, de ser uma das top Shortinhos com um implante, cem litros pra mostrar Se toda mulher é uma bunda, não precisa nem pensar Mas em todos os homens, procuram abundância O papo substituto, ignorância 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 Tem mulher e se dê ao respeito, pois no final Chua, pa, pa, chua, pa, pa Ou me casam com aquelas que no final não se dão Ligo a TV É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!